Olá meus amores, e aí como é que vocês estão? Bom, a maquiagem que eu trago pra vocês hoje é em tons de azul e grafite Grafite é um tom parecido com preto, mas é mais claro e menos intenso Gostei muito dessa combinação, enfim, maquiagem fácil, espero muito que vocês gostem Nos lábios eu joguei um tom de rosa, porque eu acho que rosa combina com azul Mas fiquem à vontade pra jogar nude, pra jogar um bocão vermelho, enfim, vai do gosto de cada um Essa maquiagem tá com máscara de 20, tá? Pra ela ter lápis preto na linha d'água, dar uma dramatizada, uma pesada no look Beleza? Vocês podem usar essa maquiagem pra ir pra uma festa, pra uma balada, enfim, alguma ocasião que seja nude, tá bom? Meus amores, só no resto agora assistir ao tutorial Vamos começar, meus amores Eu já adiantei o trabalho e já apliquei por toda a minha pálpebra o fixador de sombras da Colos Esse aqui, gente, tá? Então vamos lá, pessoal Vou começar fazendo uma base pra minha sombra azul Vou usar esse lápis sombra da Colortrend A cor, gente, deixa eu ver se tem aqui Azul barra celeste É o que tá escrito aqui, beleza? Se você tiver já uma sombra super pigmentada, enfim, não precisa fazer a base, tá? Mas vamos lá Eu vou começar a traçar no início da minha pálpebra, tá? E não vou passar por toda a pálpebra até o canto externo, não Vindo até mais ou menos metade Se passar, não tem problema, tá? Agora vamos partir para a sombra azul Vou usar a minha paleta da Fenza de 50 sombras, tá? Mas, gente, pode ser qualquer tonalidade de azul clara que vocês tiverem Qualquer mesmo Pessoal, vou usar Deixa eu mostrar assim Eu vou usar esse tom aqui de azul, tá? É o terceiro da segunda fileira Na vertical Beleza? Vamos lá, meus amores Com o pincel de pálpebra Normal Eu vou Depositar Essa sombra Olha como ela fica De pigmentada Vou depositar essa sombra Onde Eu Apliquei Ah, meu lápis sombra Beleza? Assim Que azul lindão, hein? Amei esse azul Bom, o próximo passo é aplicar a sombra grafite Mas, gente, eu vou fazer uma base de sombra Vou usar Esse do de lápis, tá? Gente Esse aqui Até está saindo um nome É da Rumi Rose É É o número 10 Beleza? Vou usar tanto esse lado quanto esse Primeiramente O tom De Que tom é esse, gente? Cinza Aí eu pendo com ele e aplico aqui Onde não tem Absolutamente nada Apenas o fixador de sombras Vai ficar assim Com essa demarcação horrorosa Mas calma A gente já vai Já vamos esfumar esse negócio Paradinho aí Vou usar esse tom aqui Beleza? Esse Esse meu carteto É da Natura, gente É o número 6 Mas, infelizmente Não tem mais pra vender Mas você pode substituir Por qualquer sombra grafite Que você tiver Belezinha? Então vamos lá Vou aplicar um pouco de sombra E vou aplicar por cima Desse lápis Assim Essa sombra aqui Que eu tô usando Ela não é tão pigmentada Por isso que eu tive Que fazer uma base De sombras Pra ela Mas se sua sombra For super pigmentada Não precisa ver É só partir para A O preenchimento da pálpebra Já aproveito Que eu estou nessa sombra E venho com ela Para os meus cílios Inferiores, tá? Muita calma nessa hora Para ela enfiar O pincel dedo no olho Então, minha gente Assim Bom, pessoal Já apliquei a sombra, tá? Só deixei um espacinho aqui Porque vai essa sombra azul Aqui embaixo Então Deixem um espacinho De mais ou menos Um terço Dos cílios inferiores De vocês, tá bom? Vamos lá, meus amores Esfumar A borda dessa maquiagem E já fazer a transição Entre as sombras Da pálpebra Primeiramente Vamos marcar o côncavo E esfumar toda A borda Vou usar esse tom de Marrom opaco Que eu amo Amo demais, gente Se vocês perceberem Ele já está fundinho Não tá? Pois é Amo esse maracete Vou pegar um pouquinho Na função Mais fofo E vou Demarcar E esfumar Toda Essa marcação Toda essa borda Pra dar um resultado Mais legal Mais bonito Vamos lá Voltar no azul Pra fazer o degradê Pessoal Mesmo azul Viu? Cadê? O saquinho Vou pegar um pouquinho Dele Já por um jeito Pra retocar E pra fazer o degradê Aqui, ó Nesse espacinho Que a gente deixou De cílios inferiores Vendo com a mesma sombra Ontem Já estava esquecendo Vou fazer uma base Pra ela também Vendo com o azul Aqui, ó Lápis sombra E aplico Um tiquinho Mas aplico Vai ajudar bastante E eu venho com Uma sombra E aplico Já jogo pra cima Do tom De grafite Pra fazer Logo Atrás do cílio Aproveito que eu tô na paleta E já pego Tão de branco Tão de opaco Desculpem aí Os cachorros Mas é que tem cachorra No cílio E vocês já sabem Minha situação Cachorra da Vivinha Tá no cílio A cachorra Da vizinha Entendeu? Ai, vem aqui Começou doendo Eu vou aplicar aqui O branco No meu canto Interno Tá? Pra abrir o olhar Deixar tudo mais Aberto Pra entrar a luz E já Aplico aqui Abaixo da minha sobrancelha Pra levantar o olhar Enfim Vamos aplicar o lápis preto Agora na linha Da inferior A superior Vou usar o meu Mega Impact Do Avon Beleza? E Vamos lá Hoje não vamos usar Delineador Vamos usar Lápis Como delineador Vou usar o mesmo Mega Impact Deixa eu mostrar pra vocês Vou fazer um risco aqui Bem do Do bacana Doce na minha mão Vou vir com Um pincel chafrado Opa Vou pegar um pouquinho De sombra Sombra não Jéssica Lápis E vou aplicar Como se fosse Delineador Então vem Pega o produto E aplico E eu só vou Fazer Entre os cílios Tá? Sem nenhuma Nenhuma Nem buchado Nem gatinho Nem nada Bolezinha Porque a gente vai Dar uma esfumada Nesse lápis Pra ele não ficar assim Fortão, sabe? Vamos selar Esfumar esse lápis Vou vir com o meu pincel Sujinho de sombra grafite Já começo Dando uma esfumadinha Aqui no finalzinho Sabe? Nada demais E venho com a ponta E já trago Para meu canto Interno Pessoal Esqueci de mostrar As máscaras Que eu usei Vamos lá Eu usei a Pluping Da Colortrend E usei a Curvadora Também da Colortrend Tá bom? Sim Continuando Contorno do meu rosto Eu fiz com esse Bronzer da Upside Vocês já conhecem ele, né? Vamos lá Continuar Blush Eu estou numa vibe De blush rosa Eu não sei mesmo O que está acontecendo Com a minha pessoa Mas eu usei Esse aqui da Fins Ele é Esse tom rosado Vocês estão vendo, né? Que como eu uso Já está aparecendo A latinha aqui Do produto, né? Enfiamos Esse blush Prontinho Blush Blush não Bora, batom, né? É um batom Quando eu elaborei Esse olho A primeira opção De batom Que veio na minha cabeça Foi o Azalea E foi ele Que eu usei hoje Sim, o Azalea Da Colortrend Eu vou mostrar de longe Bem de longe Brincadeira Mas sério O batom está Num estado Deplorável Ai, meu Deus Como eu fude Fazer isso com batom Vou contar a vocês O negócio O Azalea É grande Para comprar batom Sério O batom está quebrado Enfim, gente Por isso ele está Nesse estado Mas, enfim Foi ele que eu usei Tá? Vou dar uma retocada Aqui Prontinho Gostaram? Eu amei Essa maquiagem Sua e azul Eu que não gosto De azul, não Não, imagina Eu odeio azul Só que não Então é isso, meus amores Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Da maquiagem Enfim Reproduzam Com os produtinhos Que vocês têm Belezinha Qualquer dúvida Só deixar um comentário Aqui embaixo Não esqueçam De dar uma passadinha Lá no blog Para mais informações Lista de produtos usados Tudo bonitinho Lá para vocês Foto do resultado Também Eu estou falando muito rápido Não é? Ai, meu Deus Calma Respira Enfim Não esqueçam de dar um joinha Para mim Se vocês curtiram E se inscrevendo No canal aqui Opa Aqui embaixo Desse lado Se você está me vendo Pela primeira vez Tá bom? E é isso Eu vou ficando por aqui Um super beijo Para vocês Fiquem com Deus E até a próxima Tchau